Vai! 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 Tugue tua, tugue tua, tugue tua, tugue tua. Jogetu Pai te sai de egg S Stones Pai de signed 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 Vai descendo vai descendo Vai mulher vai fazendo movimento 3 4 10 10 7 10 11 12 14 16 20 Essa banda no céu é um embate E sai descendo Vai, vai, vai Mulher Vai fazendo movimento Vai, vai, vai Vai, vai Bati, patim, pati Bati, patim Toga essa bunda no chão e em bati Bati, 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 bati Toga essa bunda no chão e em bati